O segundo, deputado Paulo Ramos, esse eu queria que V. Exª. Deputada Cida Diogo prestasse atenção, porque eu estou em mãos, faço questão absoluta de colocar à disposição de qualquer deputado, o estudo de viabilidade técnica, econômica, jurídica para o Complexo Maracanã. Aqui é um estudo feito pela IMX. Eu recebi isso ontem, fui lendo detalhadamente e me deparei ontem ainda com o fato de mais uma liminar conquistada pelo Ministério Público com a juíza Gisele Guida de Farias, uma ação absolutamente contundente, falando do quanto o Poder Público perde patrimônio com essa privatização, foram 1 bilhão e 700 milhões investidos no Maracanã e a gente não tem nem 12% do retorno disso a título desse aluguel. Mas a presidente do Tribunal de Justiça, mais uma vez, caçou essa liminar, a própria presidente do Tribunal de Justiça, alegando dessa vez o calendário esportivo, alegando dessa vez que a Copa do Mundo e a Copa das Confederações está muito perto e que não podemos prejudicar a Olimpíada e a Copa do Mundo. É lamentável que o Poder Judiciário se submeta ao calendário e a esse jogo de interesses e não ao que prevalece na própria lei. Já ouvimos isso no Pan-Americano, ou não ouvimos? O que justificou o Engenhão ser construído daquela maneira? O que justificou todo o superfaturamento sobre o Engenhão? O que justificou o velódromo, que hoje não existe mais, ser feito daquela maneira? O que justificou o Maria Lenk, que ninguém sabe para que se utiliza, ser feito daquela maneira? Tudo era a pressa para os Jogos Pan-Americanos. Qual foi o legado do Pan-Americano para a população do Rio de Janeiro? Nenhum. Nenhum. Mais uma vez se repete isso para atender aos interesses das empreiteiras e de meia dúzia de empresários do Rio de Janeiro. É isso que está em jogo. O Maracanã já teve jogo ou não teve? Vários deputados foram lá assistir. Por que que o Maracanã está impedido de ser utilizado? A decisão judicial não impediu o Maracanã de ser utilizado, impediu o Maracanã de ser entregue para uma iniciativa privada que não tem qualquer responsabilidade com interesse público. É isso que está em jogo. Mas, deputados, pasmem. Eu quero ler. Deputado Paulo Ramos, deputado da Cila Diogo, deputado Pedro Fernandes. Eu quero ler um pequeno trecho, deputados, desse estudo. Tem alguns que são pérolas, mas esse tem um ponto. Eu estou na página 30 do estudo que diz o seguinte. Vantagens para os clubes. A vantagem da privatização. Vantagens para os clubes. Primeiro ponto. Ah, e detalhe. Vantagens para os clubes, ele está dizendo Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Ele cita esses clubes como se só existissem os quatro no Rio de Janeiro. Mas ele cita aqui. O clube poderá se beneficiar do crescimento de receitas que um novo estádio irá lhe proporcionar em termos de? Dois pontos. Primeiro logo. Presidente, Nance. Bilheteria. Com o aumento da presença e da mudança do perfil do público. Isso está escrito. Está escrito. Os clubes vão lucrar com a bilheteria. Por quê? Com o aumento da presença e da mudança do perfil do público e, consequente, aumento do valor médio dos ingressos. É claramente um projeto elitista. É claramente um projeto que diz o pobre não irá mais ao estádio. Então os clubes vão se dar bem. Porque a torcida pobre, que não serve para nada, não vai mais ao estádio. Vai estar no botiquim assistindo o jogo do pay-per-view. Quem vai é o cara que vai pagar o camarote, é o cara que vai sentado, comportado. Daqui a pouco vem uma porteria dizendo que não pode xingar mais no Maracanã, porque agora isso aqui é coisa do primeiro mundo conforme manda a FIFA. Ora, presidente, para concluir, ele fala que o Célio de Barros, e ele cita também, ele diz que o Célio de Barros e o Júlio Delamare precisam ser destruídos porque são ociosos. Está isso feito no estudo do impacto. Desde quando quem conhece o Célio de Barros, quem conhece o Júlio Delamare, sabe que eles são plenamente ativos. São utilizados sistematicamente por uma quantidade enorme de atletas, por várias escolinhas, vários projetos sociais. Mas é porque na cabeça dessas figuras só funciona o poder da grana. Então, nesse sentido, eles dizem, tem que destombar para destruir, para construir outro. Ué, se eles estão dizendo que não serve para nada, não vai construir outro para quê? É contraditório e mostra que eles não fizeram qualquer estudo. Isso aqui não é um estudo. Isso aqui não deveria se chamar estudo de viabilidade. Isso aqui deveria se chamar projeto de entrega do interesse público ao interesse privado. Isso aqui é uma peça de propaganda para a própria IMX que faz esse estudo, que concorre à licitação e que ganha e que vai se tornar dona daquilo que ela foi contratada com dinheiro público para fazer um estudo que, na verdade, não tem qualquer estudo. Inclusive para a área do Célio de Barros e para a área do Júlio Delamare, o que ele está defendendo é um estacionamento monstruoso, como se o que a gente estivesse precisando no Rio de Janeiro era o estímulo que as pessoas andassem de carro. É na contramão do que existe na maior parte das cidades, deputados. Na boa parte das cidades as pessoas vão ao estádio em transporte público de qualidade, mas o transporte público de qualidade não está em questão no Rio de Janeiro. Isso aqui é uma vergonha. Isso não é um estudo de viabilidade, isso é uma peça de propaganda aos interesses do senhor Ayke Batista. ele diz, ele mente e a gente pagou para isso. Desde quando o Júlio Delamare e o Célio de Barros são ociosos? Desde quando? Desde quando a população do Rio de Janeiro optou para ter uma mudança de perfil de público para poder cobrar mais caro, para ser mais lucrativo? Onde está o interesse público? PPP, parceria público-privada? Eu quero que alguém do governo me aponte onde tem o interesse público garantido nesse projeto. Não tem, não tem. E é lamentável que a presidente do Tribunal de Justiça tenha decidido caçar a liminar, concedida pela doutora Gisele Farias, a mando do governador. Como ficou claro, a presidente do Tribunal de Justiça caçou a liminar a pedido do governador Sérgio Cabral. Porque ele deve satisfação, porque ele deve prestar contas com os seus investidores, não os investidores do Rio de Janeiro. Deputado Paulo Ramos. Deputado Marcelo Freixo, estou acompanhando e sou solidário à indignação de Vossa Excelência com o que está sendo feito no Maracanã, naquele complexo esportivo. Não é possível que derrubem, acabem com o Júlio Delamare e com o Célio de Barros, dizendo que eles serão construídos do outro lado da estrada de ferro. Então, porque eles não constroem as outras coisas do outro lado da estrada de ferro. Mas a questão do poder judiciário é uma questão grave. Primeiro, que a própria presidente do Tribunal interfere em algo sem prestigiar a primeira instância. E o faz obedecendo a interesses outros e que podemos caracterizar os mais escusos. Como disse Camões nos Lúdios, acompliciam-se os principais. Na verdade, nós temos uma soma de esforços do Poder Executivo com o Poder Judiciário, através de sua presidente, exatamente para golpear os mais caros interesses e direitos do povo do Estado do Estado do Rio de Janeiro. Então, que nós aqui comecemos a analisar quais os procedimentos. Porque não conta com o Executivo comprometido. Não podemos contar com o Poder Judiciário. Estaremos indo para onde? Para a barbárie? Qual é a reação? Lá na Europa, a reação tem sido do povo. Uma reação que podemos ver na televisão. Não sei se devemos copiar. Obrigado, deputado Paulo Ramos. Para concluir, presidente, eu sei que o meu tempo já esgotou. Só tem mais uma mentira nesse relatório. Quer dizer, só tem mais uma? Não, tem várias outras. Mas só tem mais uma que eu gostaria de destacar. Que ele diz assim, essa privatização seria importante, porque seria uma economia para o poder público, que não mais precisaria despender recursos com a manutenção e operação. Ora, o Maracanã sempre deu lucro. O Maracanã nunca deu prejuízo. Porque, aliás, se o Maracanã desse prejuízo, eles não iam querer privatizar o Maracanã. O Maracanã sempre deu dito pela própria Secretária de Esporte da época do Pan-Americano. O Maracanã dá lucro. O Maracanã podia melhorar? O Maracanã podia ter investimento? Podia e teve. Porque toda a mudança do Maracanã, toda a obra feita foi com dinheiro público. Um bilhão e setecentos milhões. É de indignar a posição do Tribunal de Justiça. É de indignar um relatório feito pela IMX, que depois, de forma absolutamente suspeita, faz esse vergonhoso estudo de viabilidade e concorre. E ganha o edital, junto com a Aldebrecht, para privatizar um dos maiores bens culturais do Rio de Janeiro, que é o Maracanã. E eles colocam no texto. Eles querem destruir o Célio de Barros do Rio de Janeiro para fazer estacionamento. E eles querem fazer isso para aumentar o preço do ingresso. Não sou eu que estou dizendo. São eles. Eles colocaram no texto. Porque vai haver uma mudança de público. Esse processo de elitização do Maracanã é o mesmo processo de elitização que a gente está vendo no dia a dia das nossas cidades. A vida está cara. Está difícil. Está difícil de pagar as contas, porque a elitização dos esportes está sendo acompanhada pela elitização da vida das pessoas no seu dia a dia. É uma vergonha, porque a gente está entregue a um balcão de negócios, onde, lamentavelmente, o governador é apenas um executivo dos interesses.